Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Aqui é a Tati do canal Tati Souza Crochê. E hoje vim conversar um pouquinho aqui com vocês. Mas antes, já te convido a se inscrever no meu canal, se você ainda não for inscrito. Ativar o sininho em todas, deixar aquele super like, porque deixando like o YouTube entende que vocês estão gostando. E indicará o meu canal pra mais pessoas. E você que já é inscrito, meu muito obrigado! Bom, pessoal, hoje eu quero vir aqui agradecer, né? Primeiramente a Deus por estar me dando força, me dando ânimo pra continuar. E, em segundo vocês, a última postagem aqui de um vídeo eu coloquei falando que eu estava muito desanimada, tá? Fiz um desabafo, né? Sobre vendas, sobre questão de... Como que eu posso dizer? De produções, porque o meu pensar, assim... Eu posso até pensar de uma forma errada? Posso. Mas eu sou aquelas pessoas que eu não consigo fazer estoque. Então, eu quero fazer e já quero vender, mas as coisas não estão assim. Então, isso acabou me levando, assim, a um desânimo extremo, sabe? De não querer produzir mais, de não querer fazer pronta entrega. Porque eu trabalho tanto como pronta entrega, como por encomenda também. E isso acabou me afetando muito. Eu acabei ficando muito, assim, muito triste, muito desanimada mesmo. Quis parar com o crochê. Tanto que no último vídeo eu falei pra vocês que se eu não postasse mais, que provavelmente eu tinha desistido. Mas eu recebi tantas mensagens, gente. Acho que eu nunca recebi tantas mensagens num vídeo em tão pouco tempo. Porque eu tenho vídeos, assim, em Deus, lá do início do canal, que estão com bastante likes, que estão com bastante comentários. Mas isso já vai fazer um ano, né? E, assim, esse do desabafo, eu tive muitas, assim, muitas mensagens positivas. Muita gente falando que é pra me animar, que tá acontecendo isso com todo mundo. Me dando força, colocando palavras lindas aqui nas mensagens. Obrigada a cada um de vocês. Nossa, eu recebi tantas mensagens que eu não tava conseguindo nem responder todo mundo. Então, eu tava deixando só um coraçãozinho. Era mensagem positiva, as mensagens de carinho. Umas dando dicas, outras nem tanto, mas também não era aquela coisa, assim, que incomodar. Então, eu quero agradecer muito a cada um de vocês. Eu estou sentindo bem melhor depois daquele dia que eu conversei com vocês. Falei que eu estava bem desanimada. As encomendas, graças a Deus, começaram a aparecer. Não é aquela coisa, assim, falar, nossa, que tanto de encomendas que apareceram. Não. Não é isso. Mas, daquele dia pra cá, que foi semana passada, se eu não estiver enganada. Hoje eu estou gravando pra vocês numa segunda-feira. Hoje é dois, acho que hoje é dois de maio. Eu tô até perdida nos dias, mas é dois mesmo, pessoal. Então, é... Deu desse dia, graças a Deus, andou aparecendo encomendas. Eu fiz algumas encomendas dos chinelos, que eu falei que igual eu trabalho também com customização de chinelo. Não é somente com o crochê, apareceu também encomendas de chinelo. Já fiz, já entreguei, já recebi, graças a Deus. Agora, eu comecei a receber mais encomendas, tanto de crochê, quanto de customização de chinelo. Lógico que ainda não é aquela coisa, assim, da gente pular de alegria, mas já está bom, porque já vai me incentivando a produzir. Então, eu fiquei muito, muito feliz mesmo. Gratidão a cada um de vocês que orou por mim, de uma certa forma. Seja ela qual a religião de vocês, que teve-se um tempinho pra tirar, pra orar pra mim, pra me deixar uma palavra de apoio. Meu, muito obrigada, gratidão a todos. Obrigada, que Deus abençoe cada um de vocês, pessoal. Muito feliz mesmo com as mensagens positivas, de carinho, de tudo de bom que vocês deixaram no último vídeo. Meu, muito obrigada mesmo. Isso me deu uma força enorme. A gente acaba ficando cansada, né, pessoal? Tudo que andou acontecendo, passando pelo mundo, é fora. Muitas coisas aconteceram e a gente vai acabando, pegando, ficando assim, um pouco desanimada, um pouco triste. Mas, isso é passageiro, como muitas pessoas me disse, que é uma crise, é um momento. E, realmente, é assim. Só que, assim, pra quem já tava acostumada com um ritmo, quando aquele ritmo para, é, assim, bem triste. Bem, eu não sei dizer bem a palavra certa, pessoal. Mas, é bem, assim, bem triste mesmo. Mas, hoje, eu vim aqui pra agradecer a cada um de vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que coloque, também, pessoas com palavras de carinho, de apoio na vida de cada uma de vocês, que estão desanimadas como eu estava. Gente, então, foi isso. Eu vim mesmo pra agradecer. Porque, como eu vim pra desabafar e eu tive muitos apoios, eu também queria agradecer a cada um de vocês. E, também, pra mostrar essa lindeza, gente, que eu fiz. Olha pra vocês verem. Eu ia fazer o parzinho, mas, como eu já consegui vender essa peça, então, eu já vou mostrar ela aqui pra vocês, junto com esse agradecimento. Pra mim, já poder estar entregando a minha cliente. Aqui, eu ainda não coloquei, mas aqui é a minha etiqueta, lá do Etiquetas Personalizada. Se vocês têm interesse, pessoal, de estar adquirindo, vai lá no canal do Ateliê Loren Crochê. Que lá, ela passa todos os telefones e os links pra vocês estão comprando. E lá, a Lore também tem o desconto dela lá, que é só colocar no site lá, que eles conseguem te dar aquele desconto no nome da Lore, tá bom? Então, eu tenho a minha etiquetinha aqui também, depois eu vou estar costurando ela aqui. Ela é linda, maravilhosa, valoriza tanto a peça. E eu fiz esse tapete aqui, gente. Ele é o tapete lá do canal da Lore, hein? É o tapete Osana. Porém, eu fiz umas adaptações no meu ponto. Deixa eu arrumar aqui pra mostrar pra vocês melhor, porque eu tô aqui na minha cama. Olha, gente, como ficou lindo. Pra vocês, está parecendo um preto, mas é um marrom café bem escuro mesmo. Lá, ela usou vários tons de azuis, mas eu preferi estar fazendo assim. Fiz com uma florzinha rasteira mesmo, só pra dar aquele charme. Então, eu trabalhei aqui, acho que foi seis, uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras no marrom café. Fiz essa aqui no amarelo ouro. Usei esse verdinho aqui lindo. E eu ia fazer as tulipinhas no mesmo tom das florzinhas mescladas. Mas, aí, como eu tinha um resto de vermelho, eu preferi estar colocando pra ficar mais econômico, né, pessoal? Lá no canal dela, ela faz com quatro pontos altos. Mas, eu tô preferindo fazer com três, porque fica mais econômico. Fiz também o bico que ela fez, porém, usei só uma cor até aqui no final e somente o picorzinho que eu coloquei de outra cor. Olha, gente, que lindo que ficou esse bico. É maravilhoso, né? Muito lindo. Tanto que ele já foi vendido. Eu nem finalizei o par e ele já foi vendido. Depois, eu quero estar fazendo mais em outras cores também. Mas, é isso, pessoal. Também estou aqui, ó, com duas florzinhas já pra produzir mais uma encomenda que está vindo por aí, graças a Deus. Então, eu vou lá finalizar essas florzinhas pra dar início ao tapete, à base do tapete. E logo, logo, trazer aqui pra vocês. Novamente, eu venho agradecer cada uma de vocês que sempre estão aqui me apoiando, me dando força, me deixando palavras positivas. Meu, muito obrigada, gratidão a cada um de vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Deixam like, comentem, compartilhem, por favor. Tchau, tchau, beijinhos e fica com Deus.